Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo. Neste curto vídeo aqui quero estar falando para você a respeito do Gold Card TV. Se você está querendo saber se o Gold Card TV funciona, se vale a pena não estar comprando o Gold Card TV, se o Gold Card TV é confiável, eu peço a você que permaneça comigo neste curto vídeo aqui, que eu vou estar falando para você um pouco a respeito do Gold Card TV e também vou estar te passando aqui uma informação extremamente importante, que é precisa de ser passado e o pessoal não está comentando no mercado. Está fazendo aí, gente, muitas pessoas mesmo caírem em um golpe muito simples, muito bobo, devido à falta dessa informação que eu vou estar te passando aqui ao decorrer deste vídeo, tá? Então permanece comigo neste vídeo se você não quer cair em nenhum tipo de golpe e perder o seu dinheiro, ok? Bom, para poder falar para você a respeito do Gold Card TV, o Gold Card TV se trata de um aplicativo que você vai estar recebendo diretamente no seu e-mail, né? Você tratar de um aplicativo, então eles conseguem fazer o envio dele de forma imediata. Isso mesmo, isso é muito bacana, tá? Porque muitos desses aplicativos, né, de canais, de filmes, de séries são adquiridos junto com aparelhos de TV Box, né? E o Gold Card TV, diferentemente disso, não. É adquirido somente o aplicativo. Então, assim que você faz o pedido do seu Gold Card TV aí, enviado diretamente lá para o seu e-mail, junto com o Gold Card TV, né, com esse aplicativo, vai a sua chave de acesso e também um vídeo explicativo, né, de como que funciona o sistema do Gold Card TV, né, como que você pode fazer as instalações dele, tá? A instalação dele é bem simples. O bacana, por se tratar de um aplicativo, é que você não vai precisar de estar comprando antena, pagando por instalador ou fazer a instalação. Só aí, gente, já vai uma economia enorme mesmo em estar só adquirindo o Gold Card TV. Sendo que o Gold Card TV, você consegue estar colocando aí na sua televisão o Smart TV, no seu TV Box, consegue colocar no seu celular, no seu computador, entendeu? Então, tem vários aparelhos aí que aceitam o Gold Card TV oficial. Toma cuidado com isso aí, né, porque devido ao grande sucesso que está tendo o Gold Card TV, infelizmente está tendo sites clonados aí, aonde estão simplesmente roubando os seus dados. Só que antes de você concluir o pedido do Gold Card TV, tem como você verificar se você está adquirindo o Gold Card TV oficial ou não. E eu vou te ensinar aqui, tá? E para que você não caia em nenhum tipo de golpe, vou compartilhar com você o link do site oficial da Gold Card TV. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados para que você tenha acesso ao site oficial e adquira o produto do Gold Card TV oficial. Lembrando, o acesso dele é imediato. Adquiriu agora, dentro de um minuto, já está lá no seu e-mail para você estar acessando, tá bom? Quando você acessar o site do Gold Card TV e for para a parte onde vai estar escolhendo os planos ali do Gold Card TV, né, que tem o plano 1 com 2 acessos, o plano 2 com 4 acessos e o plano 3, né, com até 6 acessos aí do Gold Card TV. O Gold Card TV não tem mensalidades, ele é baseado em licença anual. A licença anual, né, depois que ela vence, você tem que renovar para poder estar mantendo o sistema de IP, aonde vai estar te entregando mais de 2 mil canais, mais de 40 mil filmes e séries, mais de 2 mil novelas, entre novelas antigas e novelas recentes também, tá? Então, você escolhendo aí o seu plano, você vai para uma parte aonde você vai colocar o seu nome, o seu e-mail e escolher a melhor forma de pagamento para você, né, e nessa parte aí, é nessa parte que você vai estar identificando se você está ou não adquirindo produto oficial. Lá no finalzinho está escrito assim, ó, pagamento processado por... e na frente tem que ter o nome de uma empresa terceirizada. Tendo o nome dessa empresa terceirizada, você está realmente adquirindo um produto oficial diretamente do dono, tá? Diretamente lá da empresa do Gold Card TV, porque quando você adquire o produto e essa empresa terceirizada aqui, ó, é ela que presta o serviço tanto para você que é cliente, como também, né, para os donos do Gold Card TV. Então, você compra o Gold Card TV, seu dinheiro vai para essa empresa terceirizada, depois que termina o período de garantia incondicional de sete dias, que você já está com o seu aplicativo, testando, acessando ele, é que o dinheiro vai para os donos do Gold Card TV. Então, você tem toda a segurança e tranquilidade de quando adquirir dentro do site oficial que eu compartilhei aqui com você, você faz uma compra segura, dados totalmente protegidos e não corre risco de cair em nenhum tipo de golpe, tá? Então, verifica sempre isso na hora de estar fazendo o seu pedido, para que você não corre risco de estar perdendo os seus dados aí, né, e depois ter sérios problemas aí, né, no mercado digital aí, né, na internet aí, né, que eles acabam usando os dados para outras coisas. Então, né, o Gold Card TV, além de você utilizar ele em vários e vários aparelhos aí, você vai estar tendo toda a programação, gente, que você mais gosta de assistir, mais gosta de acompanhar aí na sua casa. Tudo disponível em qualquer um desses aparelhos que eu citei aqui para você. O Gold Card TV também, ele é tão bacana, tá fazendo tanto sucesso no mercado devido a isso também. Por quê? Como eu falei para você, o plano 1, você tem direito a dois acessos, né, e em consequentemente ali dos planos, né, você tem o plano de quatro acessos, né, e o plano com seis acessos também, né. Só que esses acessos não precisam ser todos do mesmo IP, ou seja, você adquire o Gold Card TV aí com dois acessos, né. A outra pessoa que vai estar acessando lá não precisa ser diretamente aí da sua casa, que esteja usando a mesma internet que a sua, tá bom. Pode ser uma pessoa, vamos supor, você está aqui morando em São Paulo, o outro está lá no Rio de Janeiro, você pode passar para essa outra pessoa lá do Rio de Janeiro sem nenhum tipo de problema, tá. Não precisa ser o mesmo IP, não precisa ser da mesma internet, não precisa ser do mesmo bairro, da mesma cidade, tá, do mesmo estado, não tem problema, tá bom. Então o bacana do Gold Card TV é isso aí, porque cada acesso tem uma chave única e quando você acessa no Gold Card TV aí, pronto, acabou, já está identificado ali que você é dono daquele acesso. Aí sim, depois nenhuma outra pessoa pode estar acessando, tá, porque você já é dono do seu próprio acesso e o seu amigo também lá já é dono do acesso dele, ok. Então, este método é um método muito top mesmo, porque a maioria das pessoas que tentam adquirir esse tipo de sistema, normalmente procura por um aparelho de TV Box, né. E os aparelhos de TV Box, né, você sabe, você faz o pedido e tem que aguardar ele estar chegando, normalmente 5 a 7 dias úteis, tem locais que demoram até 15 dias úteis. Já em questão do Gold Card TV, como eu te falei, é acesso imediato, entendeu. É só você pegar, baixar o aplicativo e instalar em qualquer um dos aparelhos que eu citei aqui para você, seu TV Box, sua TV Smart TV, seu celular, seu computador, entendeu. Qualquer um desses aparelhos vai estar aceitando aí o Gold Card TV e você vai conseguir estar acompanhando a sua programação esportiva, seus filmes, suas séries, todos os aplicativos que tem no mercado de filmes e séries já estão inclusos dentro do Gold Card TV. Então, se você paga por mensalidade de algum outro aplicativo aí no mercado, não vai precisar de estar pagando mais, porque o Gold Card TV te entrega tudo sem mensalidades, tá bom. Ele só tem a licença anual, mas não tem mensalidades no Gold Card TV. Além disso, uma coisa bem bacana mesmo que eu estou te falando aqui também, é porque o aplicativo da Gold Card TV é um aplicativo de sistema P2P, não é sistema de IPTV, tá bom. Então, toma bastante cuidado com isso também, tá, porque no mercado muitos TV Box utilizam um sistema de IPTV que vai estar deixando de funcionar. Então, toma bastante cuidado. O Gold Card TV utiliza um sistema P2P, roda liso, sem travamento nenhum. De 15 a 20 megas que você tiver na sua casa aí, vai funcionar perfeitamente sem nenhum tipo de travamento. Você vai conseguir estar tendo acesso a canais, filmes e séries, tudo sem mensalidade na sua casa. É um conteúdo muito amplo e muito completo mesmo que você vai estar tendo acesso aí, ok? Caso você tenha algum tipo de dúvida, deixa aqui embaixo, aqui nos comentários, que eu vou estar te respondendo. Ou então, acessa o site oficial da Gold Card TV, né, pra que você possa estar vendo um vídeo explicativo, vendo depoimentos e também, né, lendo um pouco mais a respeito de informações sobre o Gold Card TV. E tendo dúvida também, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou estar te respondendo o mais rápido possível, tá. Deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilha, né, este vídeo aqui com o seu amigo, com a sua amiga, que está buscando por uma forma de estar tendo algum tipo de aparelho, ou aplicativo, que tenha acesso a canais, filmes e séries, e o melhor, que seja sem mensalidade, que eu tenho certeza que vai atender as suas expectativas e a do seu amigo e a da sua amiga também. Você tratar de um aplicativo que realmente funciona. O Gold Card TV é confiável, o Gold Card TV funciona muito bem e vale sim muito a pena você estar comprando o Gold Card TV pra poder estar tendo o melhor da programação na sua casa. Um forte abraço, então, falou, tchau!